Abra aqui um pouquinho, abre um pouquinho aqui, abre um pouquinho aqui, ó Bora! Vambora! Que desanimo é esse, pô? Abra um pouquinho, abre um pouquinho, abre um pouquinho Não, não abre o rada, não abre o rada, não abre o rada, não Ele vai tirar a foto lá embaixo, lá embaixo Tô tentando aqui, não quer sair Vai, cara!